Bem-vindo às maiores ondas do mundo! Olha quem a gente achou aqui! Vocês não vão acreditar no que nós vamos mostrar pra vocês. Mas eu acho que você pode ver, fazendo novas memórias com mim. Oh, yeah, I'll be okay, I'll be okay, I'll be okay. Oh, yeah, I'm good either way, I'm good either way, what happened to me? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael e eu me chamo Dulce. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós viemos conhecer uma cidade linda, Nazaré. Chegamos! É isso aí, pessoal. É a nossa primeira vez aqui na cidade, que é bem famosa pelas suas ondas gigantes. Será que vai ter onda gigante hoje, Dulce? Vamos tentar encontrar pra vocês. Vamos lá, hein? Então, vem com a gente! Pessoal, chegamos aqui no centro de Nazaré. A gente encontrou bastante dificuldade pra estacionar nosso carro. Quase não tinha vaga, né, Rafa? Meu, nem fala. A gente achou um cantinho ali e colocou ele. Tem bastante carro, bastante movimento hoje, por ser uma segunda-feira. E foi difícil, assim, achar um lugar, mas a gente encontrou. Logo que você chega aqui, você já consegue ver a igreja, né? O santuário da Nossa Senhora de Nazaré. E aqui já é o centro com várias lojas, souvenir pra comprar, de lembrança. Bem bonitinha a cidade, gente. Vamos continuar nosso passeio. Tem essa pracinha aqui, né, Dulce? Isso. Vamos olhar aquela pontinha ali, Dulce. Ver o que tem ali. Pessoal, bastante movimento. As ruas aqui são bem estreitas, tá? Pessoal, a locomoção aqui é bem... Tem que ter bastante paciência, né, Dulce? Mas dá certo. Vocês não vão acreditar no que tem atrás daquela mureta branca. Vamos ali, vamos ali que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão preparados? Olha, não sei, hein? Acho que a gente não tá preparado pra isso. Pessoal, vocês não vão acreditar no que nós vamos mostrar pra vocês. Gente, dá uma olhada nessa visão. Estão preparados? Agora, hein? Incrível. Olha a cor dessas ondas, desse barco. Estou sabendo algum evento lá, ó. Praia bem movimentada. Essa é a visão que a gente tem aqui de cima. Pessoal, depois dessa vista incrível, vamos dar continuidade ao nosso passeio. Bora, gente! Agora vamos dar uma olhadinha daqui, ó. Nossa, é incrível. Não tem como descrever. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô só imaginando a vista que esse drone não deve estar tirando aqui de cima. E aí, Dulce? Olha aí. Nossa. Vamos recuperar o fôlego depois dessa vista. Dessa visão incrível. Gente, é lindo. É muito lindo. Olha isso. Vamos embora. Vamos continuar. Nossa. A pracinha que fica aqui. Fomos naquele mirantezinho lá em cima, naquela parte branca. E agora, Dulce? Agora a gente vai pro Forte de São Miguel Arcanjo. Vamos lá. Esse aqui é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o Forte, onde as pessoas ficam pra ver as ondas gigantes. É, nosso brasileirão lá, Pedro Scooby, pegou uma das maiores ondas do mundo. Aqui o acesso é só a pé. Não pode vir de carro. E estamos chegando. Pessoal, aqui já tem um portal. Bem-vindo às maiores ondas do mundo. Essa escultura foi criada em 2016, é feita de mármore e aço corten e tem 6,30 metros de altura. Nessa placa, conta mais detalhes da história dessa escultura e de como surgiu a sua criação. Ela é de autoria de Agostinho Pires e realizada pela escultora Adália Alberto. São visíveis as referências a dois momentos bem marcantes à história de Nazaré, enaltecendo o passado e elogiando o presente, ambos conjugados na escultura representada por um veado. Pessoal, preciso confessar um negócio pra vocês. Tem um lugar que eu sempre olhava assim na internet, no YouTube e falava pra Dulce. Cara, um dia eu quero realizar esse sonho. Até a minha mãe também sempre vinha comigo. Beijo, mãe. E olha onde a gente chegou, né Dulce? Dá uma olhada. Olha o sonho sendo realizado, pessoal. Olha isso. Sim, é o Forte São Miguel de Arcanjo. É isso aí, pessoal. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. E assim, ó. Aqui vai uma reflexão pra vocês. Vocês têm um sonho a realizar? Cara, corra atrás. Busque, se planeje. Vocês também vão conseguir. Vocês vão conseguir realizar praticamente tudo o que vocês quiserem. Eu tenho certeza. Coloca os teus sonhos na mão de Deus. Foca no que você quer. Que a gente tem certeza que vai dar certo, né Dulce? É isso mesmo. Eu tô assim, eu tô emocionado, tá pessoal? Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Já conheci alguns lugares. E esse também era um lugar que eu queria conhecer. E assim, muito, muito, muito obrigado a cada um que manda comentário pra gente. Que nos apoia, que manda mensagem bonita pra gente. Muito obrigado mesmo, tá pessoal? Vamos seguir nosso passeio, Dulcezinha? Bora! E assim, né? Isso incentiva muito a gente a vir gravar, mostrar pra vocês também. E a gente realiza o nosso sonho de ver. E também realiza esse projeto lindo que é o YouTube. E que a gente tá gravando tudo com maior amor, carinho pra vocês. É isso. A gente tá gravando tudo com maior amor, carinho pra gente. O meio da doce aqui. Olha, eu acho que tem o nosso Pedro de Tube aqui, ó. Aqui já tem o Eric. E aí, olha, eu acho que tem o nosso Pedro de Tube aqui, ó. Aqui já tem o Eric. O fenômeno das ondas gigantes se chama Canhão de Nazaré. É uma falha geológica que começa a 211 quilômetros da costa, com uma profundidade de 5 mil metros e que vem em direção ao forte até atingir 50 metros de profundidade. Quando as grandes ondulações do Oceano Atlântico passam por esse funil natural, elas amplificam a potência e o tamanho, proporcionando então as ondas gigantes aqui na Praia do Norte. Essas ondas podem, nos maiores dias, ultrapassar os 30 metros de altura. É incrível, né, pessoal? Um fenômeno natural que acontece aqui em Nazaré. Um sonho sendo realizado e vocês estão com a gente, hein? Música Música Pessoal, aqui tem mais pranchas, mais surfistas aqui bem famosas também. Música 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 Geralmente é aqui que acontecem essas ondas, Dulce. Música 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 Música